Eu acabei de achar um ódio, o pastor falando dessa foto aí. Véi, olha só. Lucas, acertava só o ódio aí, porque o Moisés te levava para o ensaio e ele não deixava você tocar, velho. Ele ficava com aquela fomeagem, aquela bateria. E você ficava ali, moço, saindo aquela desgraça. Ficava só o ódio. Mas ele falava, fica aqui, moço. Fica aqui, você tem que ficar olhando aqui, porque quando faltar alguém, você já pega e já toca. Aí você ficava aí desse jeito aí, grilado, só o ódio. Primeiro vídeo do ano. Tamo aqui fazendo, né, pá, aqui, ó. Checklist do primeiro vídeo. Init atacada, barba mal feita, careca... Careca com cabelo. Vídeo Groove Online, check. Gente, meu Deus, batemos 200k. Batemos... Mano do céu, batemos... Batemos 200k, mas vocês entenderam o que que significa? E hoje eu quero fazer um reagir especialíssimo. Mano, ninguém conhece esse vídeo. É um vídeo eu tocando quando eu tinha 10 anos. Mocado, escondidíssimo. E eu vou contar a história por trás desse vídeo. E vocês vão entender. Caraca, mano. E é o seguinte, gente. Chegamos em 200k. E é o seguinte. Eu quero mostrar pra vocês uma parada aqui. Quem tá no Instagram já tá ligado. Mas eu quero mostrar pra vocês. E cara, bicho. Eu posso dizer que é um filho que tá nascendo aí, velho. Organizando há um tempo já. Tá muito lindo, mano. Tá tudo muito lindo. Que é o... Groove Online Experience. Uma nova experiência de aprendizado, né? É você pensar de uma forma musical. Você pensar de uma forma um pouco mais profunda na música, tá ligado? Um pouco mais... É isso que separa os bateras bons e os bateras... Os giraias, tá ligado? É isso. É isso que faz o cara ter mais trabalho. Então, do dia 13 ao dia 15, eu vou fazer um intensivo. Basicamente, você só precisa se cadastrar aqui pra você receber. Vai receber no seu e-mail. Pode estar no spam ou na promoções. Espera uns 20 minutos. Que pode ser que demore. Porque o site tá muito congestionado. É isso, gente. Eu não posso falar muito. Porque vocês têm que participar, velho. Eu não posso falar. De verdade. Eu queria poder falar muito, velho. Mas não posso. Olha a brincadeirada tomada. Na brincadeirada. Na brincadeirada. Bom, bom, bom. Só se essa parte, velho. Eu não tava na escola, velho. Comer na merenda. A gente já estudou em escola pública. Já comeu aquela merendinha, pá. Aquela colherzinha azul. Que aí tu puxava a colher assim, ó. Quando tinha mexerica de sobremesa. Mexerica de sobremesa, saca. Era a guerra certa. Certeza que era a guerra de casca de mexerica na hora do intervalo. Galinhada. Nossa, mano. O Danone eu tomava um sim. Com aqueles creme crack. Mano, escola pública era massa. E era doido demais, velho. Na escola. É o molequinho, velho. Caraca, velho. Sete anos. Gente, pra quem pergunta. Eu comecei a tocar aos sete anos, né. Só que eu era aquele batera. Miguer. Miguer mesmo. Assim. Assim. Ah, tocar. Tocar lá na igreja. Aprender a tocar. E não queria estudar. Não queria saber de nada, velho. E tem essa foto aqui, ó. Bicho, olha essa foto aí, ó. Olha essa roupa, velho. Ó. Ah, um, dois, três, valendo. Ó, meu pai. Calma aí. Esse barrigudo que passou ali, de verde, é meu pai. Do lado é o Queiroz. Queiroz. Quem é o Queiroz? Queiroz infelizmente faleceu. Queiroz foi o cara que fez esse estúdio aqui, velho. Queiroz foi um cara que acreditou, amigão do meu pai, trabalhando. Falou, vou fazer. E não cobrou um real do meu pai. E nós ficamos aqui doze dias fazendo essa sala aqui de estúdio e tal. Foi loucura, velho. Eu emagreci sete quilos. Depois eu ganhei mais um. Continua. Bonézinho pra xadrez. Vixe, esse boné aí já tava andando, era sozinho. E nessa época aí, velho. Ó, batia o bumbum, chegou a tremir. Ali é o Vinícius. Pablo, que na época chamava de porca. E aí, porca. Isso era o que eu fiz, né, velho. Ó, guitarra. E eu tô, eu sinto que eu tô tocando o bonde do tigrão. Quer dançar? Desculpa, desculpa. Maré é evangélica. Aquele batera ali atrás é o batera do South Bend. Essa olhada aqui, ó. Essa olhada que eu dei quando eu vi o batera do South Bend na época. Aí eu falei, lascou agora. Eu já tava com a pressão psicológica de palco. Com os bichos tocando, eu batendo o bumbo, tremendo tudo. Isso é doido, velho. Quer me matar no coração? Ó. Final do show. Todo mundo arregaçando ali. Era a logo da banda Gênesis. Eu que tinha feito aquela logo na camisa do palco. Olha o meu pai aí. Não, pera aí. Olha o meu pai e o Queiroz. Olha o estilo do meu pai aí, ó. A camisa aberta, estilo Sidney Magal. Olha o Queirozão aí. Meu Deus, mano. Olha a qualidade dessa câmera. Full HD, velho. Um abraço. Olha o Moisés. Show zaça. Show zaça. Olha lá, ó. Poucas ideias. Só migué. Resumindo, esse evento aí foi um evento da banda, só que eu não tinha experiência nenhuma de palco. E aí eu toquei só essa música lá. E o restante que ele tocou foi o Vinícius, se eu não me engano. Essa música era tipo assim, a angústia, assim, vamos tocar aquela música lá, velho. Que, mano, não entrava na minha cabeça, águas profundas, velho. Tudo família. Meu primo no baixo, o Moisés também é meu primo. As mulheres do tecladista, do guitarrista fazendo o back. Aquela bagunça. Inclusive um abraço pra todo mundo, gente. Eu não tô zoando ninguém, não. É da família, da família pode zoar. Eu não vou zoar, vou apenas comentar aqui, tá? Mas, mano, esse foi o primeiro show da minha vida de palco. Eu lembro que quando eu fui subir o Queiroz, ele me deu uma baqueta, mano. Em Jatobar. Eu lembro, se eu não me engano, era a signatura do Paulinho Sorriso. Acreditou, mano. O Queiroz foi um cara que acreditou de verdade, assim. Sou muito grato, de verdade. E foi isso, velho. Eu lembro, se eu não me engano. Eu lembro, se eu não me engano. Eu lembro, se eu não me engano.